Olá gente, a gente está aqui hoje para falar de um episódio que a gente não gostaria que fizesse parte do cotidiano ainda da vida de negros e negras nesse país, mas que aconteceu com a co-vereadora de São Paulo a Paula Nunes, que é co-vereadora pela bancada feminista do PSOL a gente vai conversar com ela para saber exatamente o que aconteceu, o que é possível fazer nesses casos, como denunciar e também para entender um pouco da realidade do racismo, que é um problema que ainda assola os brasileiros de forma muito forte. Paula, obrigada por estar aqui, por ter aceitado o convite Oi Carol, eu que agradeço, tudo bem, obrigada pelo espaço do Esquerda Online para falar sobre esse tema Eu queria primeiro, Paula, que você pudesse falar, contar para a gente o que é que de fato aconteceu naquele dia Ótimo, vou falar sobre isso. Bom, eu estava almoçando numa padaria do lado da Câmara na última quinta-feira e quando eu vi um casal discutindo numa mesa na frente da minha o casal estava discutindo, o homem sinalizou que ia levantar e ao fazer isso ele pegou um cartão de cima da mesa a mulher segurou ele para falar, para devolver que aquele cartão era dela era um cartão que era uma chave do hotel em que eles estavam hospedados a mulher falou para ele não fazer isso, ele pegou também o celular dela, começou a bater o celular e quando eu ouvi um barulho e uma cena que sinalizaria uma agressão com várias pessoas perto, tinha muitas outras pessoas na padaria acho que é importante falar sobre isso para a gente ver o quanto infelizmente as pessoas não intervêm em situações de violência contra mulheres ainda existe uma ideia de que não deve se meter a colher em caso de violência contra mulheres casais discutindo e aí eu levantei, fui até esse casal e falei para ele que ele não ia agredir ela que eu não ia permitir que aquilo acontecesse e para ele devolver tudo que era dela nesse momento começou uma confusão generalizada na padaria vieram alguns homens até ele, tiraram ele daquela situação e nesse momento ele começou a gritar que ele não estava fazendo nada que aquilo era tudo culpa minha que eu era uma preta, uma macaca, uma suja que eu estava me metendo no que eu não deveria que eu era uma puta e etc então começou uma grande confusão quando esses homens soltaram ele e a mulher veio até a minha mesa me contar a situação ele voltou e olhou para mim e repetiu as mesmas coisas as mesmas palavras, disse que eu era uma preta, uma suja, uma macaca que eu não devia me meter no que não era meu problema então a situação toda foi essa E Paula, na verdade vocês foram conduzidos à delegacia todo mundo, provavelmente para prestar depoimento mas qual foi de fato o registro? Quem chamou de fato a polícia? Como foi registrado o caso? A padaria é realmente do lado da câmara e a câmara é um espaço em que tem monitoramento policial durante todo o tempo então como a polícia militar estava lá do lado as pessoas, os outros clientes da padaria chamaram a polícia naquele momento tiraram o cara da padaria e chamaram a polícia especialmente por conta da situação de violência que estava acontecendo lá ele continuou quebrando outras coisas dentro da padaria então pela situação de violência generalizada que se instaurou lá naquele momento e aí quando a polícia chegou ela perguntou para todo mundo inclusive para as testemunhas o que tinha acontecido naquele lugar ou seja, para mim para outra cliente que estavam na padaria que tinham presenciado diretamente mas também para a mulher e para o próprio homem então foi isso outras pessoas que estavam lá chamaram a polícia todo mundo como era uma situação de flagrante foi conduzido à delegacia e lá foram registradas duas ocorrências diferentes uma ocorrência da qual eu fui registrada como vítima que é uma ocorrência de injúria racial e uma ocorrência por conta da violência que tinha sofrido a mulher que era a companheira dele E a partir daí o que é que acontece nesse caso? Estou te perguntando também porque eu não sei se todo mundo sabe mas a Paula Nunes também é advogada criminalista além de ser além de ser co-vereadora em São Paulo então é importante também e acompanhou vários casos relacionados a racismo tipo a luta antirracista já há muito tempo você é do movimento negro há bastante tempo então é importante todo mundo saber como é que esses casos são conduzidos e o que é que vai acontecer depois da denúncia Bom com relação a violência que a mulher sofreu eu não sei qual foi o registro final e nem o que ela quis fazer porque isso em casos de violência contra as mulheres que não são por agressão é muito importante e o que é considerado é qual é o papel ou qual é a escolha da vítima dessa violência nesses casos no meu caso foi um caso de injúria racial o boletim de ocorrência foi registrado o boletim os casos de injúria racial eles se processam no que a gente chama no direito penal mediante representação o que significa isso significa que a gente foi todo mundo conduzido para a delegacia porque foi uma situação de flagrante mas as vítimas de injúria racial escolhem se querem ver aquela pessoa processada ou não e isso tem um prazo de seis meses para acontecer da data de registro da ocorrência no meu caso eu não quis representar naquele momento o que significa foi naquele momento eu não quis que aquele caso virasse uma ação penal eu tenho seis meses para decidir se quero que isso aconteça ou não mas em princípio eu não quis e não quis porque eu acho que tem uma grande discussão e acho que é importante falar sobre isso também acho que vamos conversar sobre isso sobre o que significa a existência dessa lei de injúria racial que eu considero que foi uma vitória dos movimentos uma reivindicação do movimento negro e uma vitória dos movimentos querer poder determinar que no Brasil o racismo é crime e que as pessoas negras se quiserem podem garantir que pessoas que proferem injúria racial no nosso país sejam processadas e julgadas no meu caso eu não quis que essa fosse a alternativa eu acho que houve toda uma situação de violência lá que envolvia não só a mim uma exposição de outras pessoas inclusive de crianças de uma mulher em situação de vulnerabilidade e eu não quis naquele momento que aquilo virasse uma ação penal também porque essa é uma escolha individual e também muito difícil de como é o resultado dessa ação penal o que acontece no próprio tribunal o que a gente passa quando é vítima de uma situação de violência e passa por uma audiência então conseguir testemunhas que as testemunhas deponham rever aquela pessoa que proferiu todos aqueles xingamentos então eu achei naquele caso que aquela não era a situação que eu queria e ver alguém processado julgado punido pra mim não era a situação que eu achava que me daria mais conforto e nem que serviria como exemplo eu acho que ter falado sobre isso ter feito a escolha de falar sobre isso publicamente pra que as pessoas soubessem que eu também mesmo estando num cargo da política institucional mesmo sendo advogada também passei pelo que pessoas negras passam por isso todos os dias e poder incentivar inclusive pessoas que queiram a denunciar pra mim isso já cumpria um papel mais importante do que levar adiante uma ação penal um julgamento e uma eventual condenação penal nesse caso certo e na verdade é isso né Paula você também é uma mulher negra ativista do movimento negro há bastante tempo eleita com a vereadora de São Paulo vocês tiveram 47 mil votos se eu não me engano a bancada feminista 46 e 200 isso quase 47 mil votos foi a sétima candidatura mais votada a vereança de São Paulo e trazendo essa pauta muito forte do feminismo e do feminismo negro em especial por três companheiras três mulheres que são co-vereadoras co-vereadoras junto com a bancada feminista que trazem essa pauta há bastante tempo então como é que você vê essa questão de trazer à tona essa discussão de trazer à tona essa denúncia de forma pública qual a importância e qual o papel que isso cumpre você falou um pouco que você pudesse desenvolver mais um pouco desse tema por que a gente está falando desses casos por que não se calar quando acontece uma injúria racial como é que aconteceu sim bom eu acho que é sempre muito difícil expor uma situação de violência publicamente porque isso também expõe vulnerabilidades a que nós estamos expostas como mulheres como pessoas negras todo o tempo então tomar essa decisão sobre falar sobre isso publicamente foi uma decisão difícil mas uma decisão que eu considero acertada é muito importante que as pessoas entendam que todos nós pessoas negras estamos sujeitas a situações de violência racial e essa violência ela pode ser tanto física então seja uma agressão seja uma agressão policial seja uma agressão racial de qualquer forma mas muitas das agressões são agressões policiais mas também uma violência que é uma violência verbal parece muito distante da nossa realidade nós que somos militantes ativistas achamos que isso né as pessoas chamarem as outras de macaca dizerem que as pessoas são sujas pretas enfim em contextos de agressão é algo que está muito distante da nossa realidade mas infelizmente isso é algo que acontece e acontece muito ainda então falar sobre isso expor isso tem a importância de poder dizer para as pessoas que passam por isso o tempo todo que elas não estão sozinhas e acho que ao dar publicidade para esse caso isso veio à tona teve também um outro efeito que foi de pessoas brancas que convivem comigo então eu tive um exemplo que para mim foi muito emblemático quando a notícia foi publicada no G1 eu recebi a ligação de um advogado que trabalhou comigo num escritório e falou nossa Paula eu estou te ligando porque ainda que a gente estude ainda que a gente fale sobre isso que veja isso em notícias mas também veja isso no judiciário a todo tempo isso eu nunca tinha visto isso acontecer com alguém tão próximo a mim eu nunca tinha visto isso acontecer com alguém por quem eu tenho afeto com alguém com quem eu convivo então também teve esse efeito que é das pessoas entenderem que isso não é algo que está na nossa cabeça quando a gente fala politicamente sobre racismo a gente não fala sobre racismo numa perspectiva é que está muito deslocada da realidade isso está aí a todo tempo mesmo por uma ativista do movimento negro uma militante que denuncia casos de violência racial o tempo todo isso acontece nós estamos sujeitos a isso e falar sobre isso publicamente tem a ver com que as pessoas entendam que elas não estão sozinhas que se elas quiserem elas podem denunciar mas também Carol eu acho que pra nós que somos militantes anti-encarceramento isso também teve um outro papel eu também recebi mensagens isso foi bastante engraçado porque é algo que eu não esperava de pessoas que militam também comigo na pauta anti-encarceramento de falar poxa achei legal que você não tenha representado que você não tenha também trazido como única solução possível nesse momento a condenação criminal que nós sabemos que infelizmente é uma corda que estoura pro nosso lado existe no movimento de opressões o movimento feminista no movimento negro no movimento LGBTQIA+, um grande debate sobre a vitória que foi o racismo a violência contra a mulher e também a violência racial terem sido criminalizadas todas são pautas que foram reivindicadas pelos movimentos sociais mas também quando nós trazemos uma outra alternativa e falamos sobre o fato de que quando essas condutas são criminalizadas e o Estado traz como única alternativa a criminalização e com isso se exime de pensar políticas públicas que reparem essas violências a gente traz também como única solução uma solução que não é uma solução de fato pro problema então eu também recebi mensagem de muitas pessoas falando achei legal você não ter representado achei legal você ter inclusive dito publicamente que essa não é a única solução possível e que a criminalização não exime o Estado de pensar políticas públicas que reparem violências políticas públicas que diminuam as desigualdades entre pessoas negras e brancas entre mulheres e entre homens na sociedade sem dúvida Paula e eu queria que você pudesse comentar também desse contexto mais geral porque a gente está falando de uma situação do cotidiano uma violência que acontece numa padaria num local público do lado da Câmara Municipal de São Paulo e verbal mas ao mesmo tempo a gente vê o problema do racismo muito forte se a gente for analisar toda a realidade do país de forma concreta a gente teve por muito tempo na verdade até hoje porque foi fortemente construída essa ideia de democracia racial no país como se tivesse igualdade entre brancos e negros e negras e só que a gente se a gente pegar os dados por exemplo que a gente não precisa só pegar os dados mas se a gente pegar os dados por exemplo eles gritam a desigualdade salarial a mortalidade que existe inclusive na pandemia nesse momento é maior entre negros e negros pela própria situação social o assassinato de jovens negros nas favelas o encarceramento que você citou então a violência do estado tipo a morte por policiais enfim então tem muitos elementos que gritam dizendo que de fato o racismo está presente ainda na nossa sociedade que ele é estrutural que é todo um debate inclusive que o movimento negro que vocês fazem de forma muito muito forte e trazem à tona para além de todo o racismo que a gente já vê no mundo a xenofobia etc o Brasil tem de fato uma realidade especial pela sua própria formação social mas eu queria que você falasse um pouco sobre qual é o patamar como é que você enxerga o momento atual diante dos avanços que tiveram etc qual é qual o momento que a gente está vivendo na luta contra o racismo no Brasil com qual sua opinião sobre isso em que lugar de fato nós estamos e se é possível também mudar essa realidade que ainda existe de forma gritante eu acho que a gente chegou em um momento seja como movimentos sociais partidos de esquerda movimentos sociais no geral mas também no movimento negro de entender que essa história do nosso país que é uma história de mais de 300 anos de escravidão e de pouco mais de 130 anos de trabalho livre é o que de fato estrutura a nossa sociedade a gente precisa falar sobre isso para primeiro fazer uma análise sobre o que é a sociedade brasileira mas também para pensar saídas de transformações políticas na sociedade brasileira não dá mais para falar sobre transformação social sem falar sobre a necessidade de uma transformação racial não dá mais para ignorar o que é a realidade do racismo no Brasil e como o racismo brasileiro estruturou o que é a própria sociedade brasileira então também existe um movimento existiu um movimento o movimento negro brasileiro existe há muitos e muitos anos e há muitos anos ele está falando sobre isso mas a gente também viveu algum contexto um contexto internacional de denúncia da violência racista isso ano passado no começo da pandemia com George Floyd mas também de questionamento sobre símbolos racistas como estátuas em outros países como foi o caso de países responsáveis pela colonização em que a gente viu na mesma época da denúncia do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos a derrubada de estátuas de pessoas que antes eram homenageadas por conta da escravidão a gente viu o impacto que isso teve também aqui no Brasil aqui no Brasil por exemplo a gente viveu em plena pandemia a chacina do Jacarezinho e o movimento negro decidiu retomar as ruas em plena pandemia com manifestações em todo o país que deram o start para o desenvolvimento das mobilizações que a gente vive até hoje pelo Fora Bolsonaro em unidade da esquerda com movimentos sociais inclusive com o movimento negro com a coalizão negra por direitos e outras entidades que representam o movimento negro no Brasil então falar sobre isso é muito importante porque eu sinto que a gente está num momento que não é ainda um momento ideal que não é ainda um momento em que a gente fala de forma completamente consciente sobre o que é o racismo no Brasil e a necessidade de combatê-lo mas também a gente já está dando e deu muitos passos seja no ponto de vista eleitoral de entender a importância de eleger mulheres negras e pessoas negras que foram muito bem votadas nas eleições de 2020 em todo o país e eu costumo dizer que isso não é um fenômeno eu acho que é algo que veio para ficar a eleição especialmente de mulheres negras mas de pessoas negras no geral é algo que veio para ficar na política brasileira e também as denúncias dos casos de racismo seja da violência policial da violência racial que extermina jovens negros e periféricos a todo tempo seja dessas pequenas entre aspas porque nos marcam muito na nossa trajetória violência racial que nós sofremos todos os dias como o caso da violência verbal como é o caso do impedimento de acessar determinados espaços determinados postos de trabalho determinados espaços públicos políticos falar sobre isso para nós é importante então a denúncia disso também tem a ver com entender esse momento que a gente está que é um momento que nós falamos que não vamos nos calar e não vamos arredar o pé da luta antirracista e desses espaços que nós conquistamos e estamos conquistando com o movimento negro na história do nosso país então acho que a gente está num momento de avanço da luta racial no Brasil mas também é um avanço que não é um fenômeno é um avanço que veio para ficar e que pessoas negras estão dizendo a todo tempo que não vão tirar o pé dessa luta e desses espaços que a gente está conquistando na política brasileira e na denúncia pública do que é o racismo no Brasil Obrigada Paula eu queria trazer um tema colado com essa realidade dos movimentos sociais porque a impressão que dá é exatamente essa que você colocou a gente vê muito mais movimentos nas ruas enfim apesar da auto-organização que você falou sempre existiu do movimento negro de forma muito forte no Brasil mas nesse momento parece que grita mesmo depois do assassinato do George Floyd a gente teve as primeiras manifestações as primeiras manifestações na pandemia foram protagonizadas pelo movimento negro com essa pauta de forma forte então impulsionando também o conjunto do movimento a luta contra o Bolsonaro por exemplo que vieram depois as manifestações pelo Fora Bolsonaro então a gente vê gritando surgindo cada vez mais coletivos surgindo cada vez mais movimentos a gente se for ver nos museus as artes plásticas também com a participação muito forte dos negros das favelas das periferias artistas negros na música enfim a gente vê de fato a ocupação desses espaços institucionais vamos dizer assim e também nos movimentos sociais na luta contra contra o racismo no nosso país escancarando inclusive nos espaços institucionais também a realidade do que do que vivem né tipo do que sentem no seu cotidiano na sua realidade e você falou da importância disso que o telefone deixa eu desligar rapidinho que acontece isso também você falou um pouco da importância disso de terem surgido tantos espaços da ocupação desses espaços eu queria que você tocasse num tema também porque que é bastante delicado que se fala muito também da tentativa de cooptação dos movimentos sociais de conjunto sempre quando surgem movimentos fortes se colocam também na realidade como a gente viu a luta por moradia isso também de forma muito forte surgindo nos últimos anos e aí a gente começa a ver também movimentações do grande capital que é o que sempre faz tentar cooptar tentar de certa forma sequestrar pautas que são muito legítimas como é que você vê esse cenário e ao mesmo tempo a importância de estar resistindo e trazendo continuar trazendo essa realidade para esses espaços e ocupando esses espaços etc eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre essa contradição que se coloca que é uma tentativa do capitalismo sempre de tentar sequestrar as pautas tão legítimas do nosso povo bom num país como Brasil raça e classe são duas coisas que estão muito conectadas é muito difícil falar sobre raça sem falar sobre classe como é muito difícil falar sobre classe sem falar sobre raça isso é importante para nós tem uma frase que eu gosto muito que fala que representatividade negra não é poder negro e eu acho que isso é importante para nós quando pensamos perspectivas seja no movimento social seja na política institucional de que essa representação de pessoas negras na política por exemplo ela precisa estar aliada a um programa político que seja coerente de defesa da vida e dos direitos do povo negro isso para nós é muito importante a gente tem e é curioso porque a direita por exemplo assim como toda sociedade entendeu que é importante que pessoas negras sejam representadas na política brasileira então hoje por exemplo na Câmara Municipal de São Paulo nós temos representantes negros da política que não são representantes do movimento negro pelo contrário são representantes inclusive que rechaçam que é a luta política do movimento negro e que na hora de votar todos os projetos votam contra qualquer luta histórica do movimento negro seja as cotas renciais seja o dia 20 de novembro mesma coisa na defesa dos direitos das mulheres então para nós movimentos sociais que pensamos de forma coerente qual é a necessidade de defesa de um projeto político para o povo negro na política brasileira nós entendemos também que é isso a representação política precisa estar aliada a um projeto político isso não significa em nada que a ideia de representatividade não é importante muito pelo contrário historicamente as pessoas negras foram apagadas da política brasileira e historicamente também nós sabemos que a vida do povo negro vale muito menos então ter esses representantes que historicamente foram negados da ocupação política na política brasileira é muito importante então sim nós vamos lutar para que cada vez mais pessoas negras estejam ocupando a política institucional mas também entendemos que isso não nos vale de nada se não tiver aliado a um programa político que defenda a vida e os direitos das pessoas negras na política então esse é o nosso grande desafio para mim esse é o grande desafio do movimento negro é isso que a gente tem batalhado para fazer no parlamento não só nós mas também outros mandatos negros que tem essa perspectiva de luta do movimento negro e acho que esse é o grande desafio da nova geração de pessoas ocupando a política a aliar essa representação política a um programa que dê consequência à defesa desses direitos eu queria que você continuasse falando um pouco sobre isso Paula você como co-vereadora da cidade de São Paulo que é a maior cidade do país não é qualquer coisa e trazendo fortemente essa pauta do feminismo negro de forma muito forte então eu queria que você pudesse falar um pouco sobre o parlamento como aliado da luta concreta contra o racismo como fazer com que isso aconteça e quais são as ações importantes que podem ser tomadas que já estão sendo tomadas também pelo mandato enfim como é que você vê isso como perspectiva o parlamento historicamente não é um espaço nosso então qualquer ocupação de pessoas como nós no nosso caso são cinco mulheres três mulheres negras uma travesti então a ocupação desses espaços políticos por pessoas como nós é uma ocupação que uma cidade como a cidade de São Paulo que é a cidade mais rica do país não está acostumada não à toa hoje a gente tem um avanço por exemplo na representação de mulheres na Câmara Municipal de São Paulo mas também é um avanço que em nada representa a política brasileira como nós queríamos que ela fosse representada então hoje a gente tem treze mandatos de mulheres na Câmara Municipal de São Paulo mas também nós sabemos que em primeiro lugar nem todas as mulheres representam concretamente o que é a luta das mulheres mas também que nós ainda temos muitos desafios para implementar uma política que seja de defesa da vida das mulheres do povo negro da população LGBTQIA na cidade de São Paulo ao mesmo tempo essa ocupação tem se mostrado muito frutífera e muito importante então o nosso mandato por exemplo teve como primeira lei aprovada uma lei que garantia que combinava eu acho dois pontos centrais da luta do feminismo ou do que nós chamamos de feminismo popular que é a luta da violência contra a mulher mas também essa luta para que a criminalização dessas condutas não seja a única alternativa possível nesses casos então é uma lei que garante que as mulheres tenham acesso ao auxílio aluguel então para sair e se organizarem fora de casa em situações de violência em casos mesmo sem registrar um boletim de ocorrência uma medida protetiva porque como muitas mulheres especialmente as mulheres negras e periféricas não confiam na polícia como um mecanismo para ver sanada a violência que elas sofrem porque são essas mesmas mulheres que veem a polícia violentar seus irmãos primos parentes vizinhos durante todo o tempo e que não podem ter na polícia um órgão de confiança para os casos de combate à violência contra a mulher ver que essas mulheres podem acessar o auxílio aluguel sair de casa se reorganizar em situação de violência mesmo sem precisar registrar um boletim de ocorrência ou uma medida protetiva é muito importante então essa foi a primeira lei que a gente aprovou mas a gente também aprovou outras coisas que trazem o tom do que é o nosso mandato então uma data é importante que é o reconhecimento do dia da juventude negra e periférica na cidade de São Paulo que já virou lei marcando o dia do massacre do Paraisópolis dia 1º de dezembro e o dia de combate às mudanças climáticas na cidade de São Paulo que é o dia 20 de setembro então pra nós trazer essa representação no parlamento do que é um feminismo popular e um feminismo que tenha também como prioridade a luta das mulheres negras a luta da população LGBTQIA+, e a luta ecossocialista tem sido muito importante tem trazido muitos frutos é uma batalha constante é muito difícil mas ao mesmo tempo tem sido muito importante combinar essa aliança da luta das mulheres nos movimentos sociais com a luta que a gente tem travado no parlamento atualmente Paulo, eu queria te agradecer muito pela participação aqui por trazer esse debate pra gente por conversar com a gente sobre esse caso mas também a partir disso trazer a discussão sobre o que aqui significa o racismo ainda no nosso país e a gente se coloca à disposição obviamente né pra acompanhar não só tipo casos como esse mas outros temas que o mandato que a bancada feminista e você em especial tem trazido também pra sociedade brasileira e especialmente particularmente pra população de São Paulo pros negros e negras que precisam né tipo ter de fato representações no parlamento sem dúvida nenhuma também ligada aos movimentos sociais com todo esse debate obrigada mais uma vez por participar aqui pela entrevista e pela disponibilidade eu que agradeço Carol agradeço mais uma vez o Esquerda Online pelo espaço uma iniciativa muito importante da visibilidade não só pra casos de denúncia de racismo mas que também pra que a gente possa falar sobre essas situações todas sobre o que é a realidade brasileira e pensar juntos em soluções e transformações pra tudo isso então obrigada Carol obrigada um abraço um abraço